Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências ali aqui. Se você ainda não for inscrito, inscreva-se, seja muito bem-vindo também. Obrigado aí já pelo like de apoio e bora aqui pro vídeo. Galera, sabe quando tem, sei lá, alguém te incomodando, daí tu chega assim pra pessoa, meu amigo, plantar batata em Marte, né, tem esse ditado, né? Vocês já vão entender, meus amigos, vocês já vão entender, tá? Já vão entender. Eu tava olhando aqui, galera, né, as cópias descaradas, né? A China é uma grande, uma grande, uma grande plagiadora, né, cara? Eu tava olhando aqui, ó, olha esse tênis aqui, o Mike. Não, é Nike, é Mike. Os caras copiam até carro, velho, até carro. Hande, Rover, Lange, Wing. É o mesmo carro, cara. Meu Deus, velho, é o mesmo desenho do carro, né? E daí, tem até a Torre Eiffel, cara. Olha que absurdo, né? Eles têm o McDonald's com três, o símbolo com três M's ali, ó. Meu Deus, cara. Mas, por que que eu tô mostrando esses plágios aqui da China, né? Você lembra aquela frase que eu falei, né? Ô, vai plantar batata em Marte, né? Olha aqui, ó. Pesquisadores americanos, né, indicam que é possível plantar batatas em Marte. E a China deve ter olhado por isso aqui. Não, vamos plagiar isso aqui também. O que que aconteceu? O que que aconteceu? No caso, pro chinês, tem que mandar ele plantar arroz em Marte, né? Olha aqui, cara. Tripulação chinesa consegue cultivar com sucesso arroz no espaço. Meu Deus do céu, cara. Que negócio é esse, né? Bom, quem é do interior sabe, cara, né? Pô, quantos hectares aí tu precisa pra fazer uma boa colheita de arroz, né? Quantos hectares, né? Ah, mas é pra poucas pessoas. Tá, tudo bem. Vamos colocar aí um hectare, né? Dez mil metros quadrados. Ali, cem por cem ali. Onde é que tu vai ter esse espaço aí dentro de uma estação espacial, velho? Onde é que tu vai ter? Ah, mas ali, cinco mil metros quadrados, meio hectare. Pra fazer uma colheita ali pra meia dúzia de pessoas. Tá, beleza, tudo bem. Tá, mas onde é que tu vai... Onde que tem esse espaço dentro da... Chang Gong, cara? Da estação deles? Onde é que tá, velho? Não tem, cara. Né? Então, meus amigos, assim como os Estados Unidos, a China também aí partiu pra trollagem espacial, né, velho? A tripulação chinesa a bordo da estação espacial Chang Gong conseguiu cultivar mudas de arroz no espaço. Nossa, podia ser arroz mesmo, né, chinês? O experimento inovador pode abrir caminho para a produção de alimentos durante missões de longa distância. Duração, né? Os caras nunca foram nem na Lua, querem... Estão com essa viagem aí. Segundo informações do jornal estatal China Daily, os taikonautas, né? No caso, os americanos são os astronautas, russos cosmonautas e os chineses os taikonautas. Como são chamados astronautas chineses. Essa foi a primeira vez que foi possível completar todo o ciclo da vida de uma planta. Da semente até as mudas fora da Terra. E blá, blá, blá... Tá aqui. Sabe aquelas brincadeiras que a gente fazia? Fazia lá no jardim, né? Pegava um grãozinho de feijão ali, né? E colocava no algodãozinho. Daqui a pouco, depois uns dias, tava ali, né? Crescia, né? Mas como não tinha nutriente, morria. Mas é isso aí que eles tão fazendo. Falar em feijão, né? O Marcos Pontes, né? O ator na alta brasileiro, né? Tirou dos cofres públicos, gastou, né? 10 milhões de dólares, né? Dos nossos impostos, pra ir ali num estúdio de gravação da NASA e dizer que plantou feijão no espaço, né? Na ISS, né? Com esses 10 milhões de dólares, meu amigo. Podia ter plantado aí centenas e centenas de hectares e alimentado muita criança. Mas tudo bem. Loucos somos nós, os terraplanistas, né? Tá bom. Daí, beleza, né? Então, eles tão dizendo que tão plantando, galera, arroz na Tiangong. Beleza, né? Vamos ver a altura que tá Tiangong. Vamos ver. 420 quilômetros de altura. Estação espacial Tiangong. 425 quilômetros. Alto, hein? Caramba! Ó, já. Né? Vamos ver aqui a ISS. A ISS tá mais baixa. Interessante. 408 quilômetros. A ISS. Vamos ver aqui imagens da ISS. Olha ali, né? A bola giratória é muito louca, né? Né? A bola giratória é muito louca. Aqui chegou a entortar até o painel solar ali, né? A fichiai, né? A lente olho de peixe ali, ó. Chegou a entortar até o painel solar. Beleza, né? Então, quer dizer que a ISS tá a 408 quilômetros. Beleza. A Tiangong, mais alta. 425, né? Então, pela lógica, a Tiangong, né? Tem que mostrar o globo ainda mais redondo, né? Porque tá mais longe. Tem que mostrar o globo ainda mais... Vai mostrar o globo mais de longe. Vai mostrar ele mais redondo ainda, né? É, essa é a lógica, né? Tá mais alto, né? Pois é, será, meus amigos? Será? Que que é isso aqui? Que que é isso aqui, cara? Opa! Vamos dar uma olhadinha aqui? Opa! Que negócio é esse aqui? Cadê a curvatura? Cadê a curvatura, meus amigos chinesinhos? Opa! Tão entregando o jogo? Não tem curvatura, né, meus amigos? Olha aí, ó. Não tem. Olha aí, ó. Cadê? Né? E pela lógica, pela lógica, eles estão mais altos que a ISS. Era pra ter muito mais rotundidade aqui, né? Muito mais curvatura, né? Ih, muito mais. Mas eles estão mais altos. E olha o que que estão mostrando aqui. Cara, os astronautas, né? Os americanos devem ficar louco, né? Cara, vocês estão mostrando a Terra plana, meu. Pô, mete uma fichiaia aí, meu amigo. Mete uma grande angular aí, pelo amor de Deus. Ah, olha a Terra plana aí, ó. Né? Meu amigo. Se deram mal, né? Ai, ai, cara. Que loucura, né? Tá aí, ó. Ah, Chang Gong. Chang Gong. Aí, ó. Olha aí, ó. Pois é, né, meus amigos, né? Agora, dizer que os caras... Isso aqui é tudo uma grande encenação, né, meus amigos, né? Eles podem... Assim, galera, né? Tem pessoas que acreditam. Tem terraplanistas que acreditam na ISS, né? Que estão, no caso, na Terra plana. Essa nave estaria flutuando sobre o campo magnético da Terra, né? Confinada, é claro, em seu movimento. Sobre o campo magnético da Terra plana, né? Eu já acredito que... Porque tem, inclusive, aplicativos que você consegue observar onde que ela está passando no céu. Eu já acredito que, sim, exista algo lá. Porque a gente vê, inclusive, a luzinha passando no céu. Mas que seja ali um avião não tripulado, né? Hoje em dia tem um avião não tripulado aí, por exemplo, dos Estados Unidos. Que levanta voo sem ninguém dentro. Os caras comandando ali, né? Pelo piloto automático. Pô, nas guerras, atravessava oceanos e ia pra outro continente, né? Que nem no Afeganistão. Lá solta a bomba, né? Então, hoje em dia, com a tecnologia que eles têm aí, né? De baterias e proporção a íons. Até tem aí, cara. Ih, pode ficar meses, o tempo que eles quiserem o avião. Não tem ninguém dentro voando ali, né? Daí, quem é que vai dizer que é um avião? O pessoal acha que é ISS, né? Então, é isso, né, galera? Eu acredito que não tem ninguém no espaço, né? Daí, claro, aqui eles meteram uma filmagem aqui, né? Não sei por que mostraram a Terra plana. Não sei por que. A gente sabe que a China e os Estados Unidos estão em um grande conflito aí, né? Inclusive, isso aqui pode ser até uma ameaça para os Estados Unidos, ó. A China, né? Se vocês virem com essa história aí de sanções econômicas e tudo, a gente vai abrir o jogo para a humanidade, né? Mostraram só uma palinha da verdade aqui, ó. Essa é a verdade, né? Uma Terra plana, né? Não uma bola giratória muito louca aí. Certo, meus queridos? Pois é, olha a Terra plana aí, né? Então, aguardo todos vocês aí na nossa live mais à noite aí, certo? Vídeos e lives todos os dias aqui, né? Excelentes conteúdos para vocês aí que são inscritos aqui no nosso canal. Certo? Então, fiquem todos com Deus. Estamos juntos. E até o próximo vídeo ou live. Valeu! Tchau! 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 Tchau!